Hoje a gente vive uma realidade bem diferente, ainda mais com a tecnologia a favor e também desfavor das nossas crianças. Só que hoje, por exemplo, é um dia, a gente pode dizer, especial, porque tem um dado muito positivo aqui pra Goiás em relação ao ano passado, porque houve uma diminuição nesses casos em cerca de 14%. E quem vai dar mais detalhes pra gente de como, inclusive, prevenir esse tipo de crime é a titular da DPCA aqui de Goiânia, a Marcela Ossai, a nossa delegada, que tem uma vasta experiência nessa área e vai conversar com a gente. Delegada, boa noite. Números positivos em relação ao mesmo período do ano passado, que a gente pode, inclusive, comemorar com o apoio da população, né? Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvier. Sim, os números são positivos. Nós vemos aí ao longo dos anos que esse tabu está sendo quebrado, que pessoas estão quebrando o silêncio, fazendo sua parte, denunciando os abusos. A gente não chega a considerar uma comemoração, porque o ideal pra nós é o zero, é o número zero, é o de que não existam abusos sexuais de crianças e adolescentes. Mas nós encaramos, sim, de maneira positiva, essa diminuição. Agora, como que, em casa, a gente pode notar que a criança está sofrendo algum tipo de abuso? Ainda mais, como a Silvier falou hoje em dia, a criação é bem diferente da nossa que a gente teve, ainda mais com a tecnologia. São diversos sinais que a nossa sessão de psicologia, como tem bastante contato com crianças abusadas, detectam e repassam. Agressividade, mudança brusca de comportamento, isolamento social, queda de desempenho escolar, dificuldade pra andar, dificuldade pra se sentar nos casos mais graves. E são outros sintomas também que podem acometer essas crianças. Por isso, as famílias, quando desconfiarem, a sociedade em geral, vizinhos, tem que fazer as denúncias. A gente viu recentemente de um caso onde uma babá chegava pra trabalhar, a criança já ficava assustada, começava a chorar. Os pais desconfiados colocaram a câmera e relataram lá as imagens, relataram que a babá batia frequentemente nessa criança. Esse tipo de reação também tem que ser averiguada. Sim, esse tipo de reação, ele é muito comum nas crianças vítimas de abuso. Essa rejeição, às vezes repentina, às vezes não, a determinado familiar, a determinada pessoa ali do convívio dela. Agora a gente tem que ter, infelizmente, cuidados com pessoas próximas da gente também, né? Sim, na maioria dos casos de crianças e adolescentes, de abuso sexual, exploração sexual, são pessoas próximas, ou familiares, ou pessoas do círculo social. Então por isso é muito importante que as pessoas estejam atentas, porque muitas das vezes o abusador e o abusado residem na mesma casa. E por que, às vezes, a mãe é conivente com esse tipo de abuso? Nós vemos também casos de conivência das mães e para elas também há o rigor da lei. São diversos casos de prisão, tanto do abusador quanto da mãe e da criança. Algumas alegam dependência financeira, dependência emocional e outras ameaças. A questão das ameaças é averiguada, sim, pela polícia civil. Agora as questões de dependência financeira, dependência emocional, nada é justificativa. E nós temos muitos pedidos de prisão preventiva também contra mães. Delegado, agora qual a importância da divulgação dos casos? Eu, por exemplo, fiz uma reportagem há muitos anos atrás, onde uma criança relatava para a delegada o que ela estava sofrendo. Naquele momento a avó estava acompanhando o depoimento e a avó falou para a delegada, olha, eu sofri o mesmo abuso que essa criança, que a minha neta, sofreu quando eu era também mais pequena. Qual a importância da divulgação dos casos para que a criança aponte? Olha, aconteceu isso comigo. Bom, é muito... essa abordagem na infância, ela tem que ser feita com muito cuidado. Então, por isso que nós sempre estamos orientando, pedindo às escolas que tenham contato direto com essas crianças, que abordem o assunto de maneira qualificada, para que também não haja revitimização dessas crianças. E é bom frisar também que a delegacia tem todo um aparato com profissionais que vão ali conversar com essa criança de uma maneira que ela não fica ainda mais traumatizada, né? Sim, na delegacia hoje é realizada a perícia psicológica, que é feita diretamente com o psicólogo. A criança não tem contato direto com policiais, para que ela não sofra ali novamente o que ela... que ela não reviva a situação do abuso. Delegada, só para a gente encerrar, hoje, dia 18, não foi escolhido pelo acaso, né? Sim, dia 18 de maio, ele é uma data de memória, ele não é uma data de comemoração. Porque no dia 18 de maio de 1973, a menor Aceli Crespo, de 8 anos, ela foi violentada, drogada e morta na cidade de Vitória do Espírito Santo. É um crime que ainda não tem solução. Delegada, muito obrigado pela participação aqui, conte sempre com a gente. E só, eu falei antes da gente encerrar, né? Só o telefone para denúncias, para que a gente possa deixar bem frisado aqui. Sim, gostaria que a população se atentasse a isso e ligasse. Disque 197, que é a Polícia Civil, denúncia anônima. E o Disque 100, que é dos direitos humanos. Muito obrigado pela participação, Silvia. Ah, Maria, essa tarefa é difícil, minha irmã, porque isso é secular. Muito obrigada pela sua participação.